Quanto é mais riqueza? Um quilo de ouro ou um quilo de nota de 100 dólares? Hoje? Depende do quanto vai valer. No cenário de deflação... Agora, um quilo de nota de 100 dólares é mais riqueza do que um quilo de ouro. Um quilo de cédula de 100 dólares você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Você perde mais vendendo ouro ou perdendo nota de 100 dólares? A nota de 100 dólares é a coisa mais líquida do mundo. É muito mais vantagem enterrar no curto prazo nota de 100 dólares. Agora, se for décadas ouro, né? Lógico, lógico. Eu vejo o seguinte, vai ter um momento nesse cenário, vai ter um momento onde o primeiro efeito de você ter um choque deflacionário é o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação a escassez mundial é a moeda corrente porque você precisa dela pra pagar as dívidas. Mas por um curto período até eles salvarem os mercados baixando o juiz e fazendo o bailout de todo mundo. Mas aí, o que acontece? Eles querem esse cenário porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central diz expressamente que a meta do Drex o Drex ainda não está funcionando é só ano que vem. Esse PIX esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do PIX que é o controle totalitário chinês foi só a cabecinha que você falou que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex que é a blockchain entre os 12 bancos aqui a máfia brasileira e o objetivo deles que está na internet isso não é segredo é acabar a cédula física do Brasil em 2027 não é 2037, não é 2027 é 3 anos é 3 anos para não ter mais cédula de real eu olho isso como um indicador mas para mim a célula física já acabou na prática eu sou a magnata eu sou o mercado de um bilhão o mercado de um bilhão é irrelevante mas para analisar mas não é porque eu sou ou não sou eu não sou também não, mas minha riqueza eu consigo carregar em cédula para analisar mercado e risco e poder dar a recomendação para o Brasil eu tenho que pensar no cenário de risco o que move preço são essas grandes quantidades esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço entendeu? atuação minha ou sua não vai mover preço é, mas jogo do bicho ainda usa a cédula tráfico de drogas escama de cocaína ainda usa a cédula a garota em programa ainda usa a cédula mas esses caras hoje os bilhões que eles têm estão em ativos espalhados pelo mundo não está só em cédula eles têm cédula guardada mas que vão ser os maiores os obliterados esse pessoal do Legacy os faria limeres em uma situação dessa ia ser o pessoal que ia sofrer mais o cara que vive de um dinheiro o cara que não tem assets numa situação dessa perde menos eu tenho até os dados aqui eu tenho os dados o Federal Reserve publica no site chamado FRED Federal Reserve Economic Data os dados da economia americana inteira o balanço das famílias e das empresas americanas os ativos financeiros que eles têm são o net worth das households das famílias americanas e das entidades não governamentais é 180 trilhões net worth mas isso aí se acontecesse uma situação dessa ia ser obliterado é obliterado nesse cenário nesse cenário os mercados cairiam 80% tudo nessa hora o que não perde valor é o único crédito que você consegue que seja resgatado que seria dinheiro, papel não é porque eu acho que o dólar é bom é porque no cenário porque é líquido no cenário de chamada de margem e de liquidação as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar porque ele precisa para pagar dívida não é porque ele acha lindo dívida às vezes é comida conta de luz ele precisa pagar conta de luz eu comprar a comida então nessa hora por que eu quero ter o dólar físico ou o tibio de curto prazo porque nesse momento de deflação o valor do dólar sobe porque os preços caem se o preço cai a nota de dólar está subindo aí em algum momento que tiver devastado todo mundo vem os banqueiros internacionais que para eles não faz falta dinheiro porque eles fabricam dinheiro dinheiro é dinheiro não é dinheiro a máquina é deles e a decisão de juros é deles eles sabem quando tudo vai acontecer não pensa que eles vão perder e ficar machucado ai eu perdi estou zerado não os investidores trouxa está zerado eles tem a máquina de fazer e eles não vão fazer dólar nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso porque o plano de fazer uma moeda única você não consegue impor uma moeda única hoje com o dólar valendo o que vale com todo mundo feliz com dinheiro no banco você precisa da devastação do para você poder convencer as pessoas ó é que tem um FMI o FMI todo mundo ajoelha para ele quando está quebrado quando você está bem você dá uma banana para o FMI o Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva então você vai ter os governos endividados e quebrados empresas aí vem os grandões globalistas os Schwab da vida os patrões dos Soros temos uma solução uma criptomoeda vai ser criptomoeda única porque aí já eles adominam a tecnologia eles deixam eles deixam a tecnologia da criptomoeda corressolta não do Brasil vai ser uma só programada em solítico igual a Ethereum só que é uma blockchain privada entre os dois vai ser e tem mais eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar para ela ser cada vez melhor igual fizeram na década de 90 na década de 90 você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos aí depois do crash depurou ficou as 12 melhores que os globalistas foram lá e compraram todas comprar a Google comprar a Amazon comprar o Facebook então eles hoje são donos do Big Tech os globalistas são donos do Big Tech eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq de 2000 essas aqui são realmente tem tecnologia boa comprar o Apple Facebook Google não sei o que o Twitter era deles até o Elon Musk comprar não mas o Elon Musk é uma peça sim mas ele não está com eles ele vive em conflito com eles porque ele tem o apoio do complexo militar industrial americano que as vezes se contrapõe a eles ele é um asset hoje do complexo militar industrial americano o Elon Musk é um asset militar é fundamental do complexo militar industrial americano que não é só militar é o militar e as indústrias bélicas que são ali unicálicos militares Elon Musk meteu mais satélites no espaço 6.300 satélites do que todo o resto do mundo durante 90 anos só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele mas em todo mundo ou o mundo inteiro não botou tantos satélites no espaço quanto o Elon Musk então aí nesse cenário veja veja Tio vai e volta sem estragar nesse cenário que eu estou narrando para você nessa hora vai vir esse plano um plano de estabelecer eles já vão ter dominado o blockchain porque eles vão pegar o melhor das tecnologias vão replicar e vão falar assim essa é a nossa moeda única nós vamos salvar os governos nós vamos te salvar vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor vai valer como troca para tudo que você está precisando aí nessa hora eu vou pegar o que tiver de dólar ainda aí eu vou trocar por compra vou comprar o que for imóvel bitcoin não sei o que tudo que eu puder me proteger do estado imóvel é difícil porque você vai comprar o cara pode te desapropriar mas você vai procurar um ouro físico um bitcoin ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão é e aí pode ser que eles inventem uma maneira de aí eu te pergunto eu não sou técnico nisso como é que faz para evitar um governo de confiscar de querer pôr a mão e tornar ilegal por exemplo bitcoin essa é uma dúvida que eu tenho eu sou leigo nesse assunto eu vou querer comprar bastante uma certa hora pegar tudo que eu antes desse eu acho que hoje você sai daqui com bitcoin na sua carteira eu acho eu acho o Renato vai abrir uma carteira aqui para você está operando que nem ação o Renato vai abrir uma carteira hoje agora ele vai te convencer a ter bitcoin mas eu quero preparar para o evento defacionado para poder comprar o bitcoin e outras coisas que eu quiser ativos reais que eu puder que sejam passíveis de proteger de governo o bitcoin agora você que é especialista nisso como é que eu me protejo por exemplo de um deles tornarem ilegal por exemplo transacionar em bitcoin ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em bitcoin Nixon além em 71 Nixon além de acabar com a janela de ouro ele também declarou guerra às drogas não é isso? quem ganhou a guerra às drogas Nixon ou a cocaína? o pó até hoje é o pó é mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou bitcoin mas aí vai ser vai ser criminalizado vai poder ser preso se me pegarem transacionando bitcoin ter dólares na União Soviética era ilícito porque droga se eu resolver vender droga eu sou preso se eu for pego fazendo isso na nossa infância e como é que eu faço para não ser preso transacionando bitcoin se acontecer de criminalizarem isso na nossa infância era ilícito ter dólar ter dólar físico no Brasil nem podia era ilícito todo mundo tinha não é isso? tinha um doleiro ou não tinha? tinha todo mundo classe média baixa tinha dólar de doleiro não é isso? tinha época que eles faziam batida em doleiro tinha época que eles liberavam em Cuba é ilícito ou ilícito ter dólar? todo mundo tem? Venezuela liberou agora mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha não é isso? na Argentina a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina que nos Estados Unidos não é isso? eu estou te perguntando isso porque porque esses caras globalistas eles são tirânicos eles vão arrumar uma que nem a vacina eles prendiam as pessoas porque não tomavam a vacina e aí como é que é? e se o cara prender porque eu estou fazendo uma transação em Bitcoin que é uma transação paralela igual o dólar era? é mais fácil é mais fácil reprimir o tráfico de drogas que você tem que como reprimir fisicamente do que reprimir transações de Bitcoin que são uma coisa que não tem o cara tem que gravar o cara lá fazendo a transação pagando outro pegando a mercadoria tem que filmar sei lá o que porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda vai ser um chip alguma coisa que eles dão pra você usar a criptomoeda ali tem muitas pessoas que acreditam que vai voltar o gold standard inclusive que a China está comprando tem os gold banks também mas a questão é a seguinte quem tinha cobre na época que a prata começou a circular foi destruído financeiramente os países as empresas e as pessoas que rodaram prata no gold standard quando o ouro começou a ser usado como moeda foram destruídos financeiramente porque o ouro tem uma inflação menor ele é mais escasso do que a prata e as pessoas que acumularem ouro enquanto o Bitcoin se torna a reserva de valor dominante também vão ser obliterados de 79 até 2007 durante 100% do tempo o cara que comprou no ápice de 79 perdeu 100% do tempo em ouro até 2007 28 anos de perda nominal em termos se você for se pilar ou se você utilizar índice de preço que é mentira você ainda está perdendo até hoje aí depois teve o negócio lá da Inglaterra sair vendendo teve vários fatores e depois teve um outro pico do ouro de 2011 que até o ano passado não tinha ultrapassado mais uma vez 12 anos de perda em termos nominais em dólar 2011 pra cá só subiu fez um fundo não teve o topo de 2011 não é isso teve o topo de 2011 que só recuperou no ano passado acho que 2011 foi o fundo do ouro não foi o topo teve dois topos não é isso teve 2007 aí depois teve 2011 agora 2000 ano passado que passou o topo de 2011 até pega o gráfico é isso eu vejo dois cenários numa situação dessa a questão é a seguinte inclusive isso que eu estou falando agora não veio de minha cabeça isso tem várias publicações inclusive o pico foi 2011 que só recuperou no ano passado não é isso eu já conversei isso inclusive da última vez com vocês quem tiver alguma dúvida dê uma olhada na tese de pós-doc do MIT de um cara chamado Jason Lurie que é tenente coronel da força espacial americana tem duas alternativas nesse cenário eu acredito que em um cenário de colapso e tal nos próximos anos a maioria dos países do mundo eles estão reduzindo suas reservas em dólar e eles estão reduzindo sua exposição de título longo prazo em dólar por que a China está comprando ouro na minha opinião a China está comprando ouro e ela nem divulga suas reservas se ela está comprando ou não a gente nem sabe o quanto porque ela tem dívidas dívidas da época que era uma monarquia em ouro em quantidade muito superior ao que ele tem título em dólar e algum dia isso vai ser pago como a China pagou a Inglaterra para receber Taiwan em vez de entregar para Taipei então a China tem passivo em ouro por isso que acumula ouro os dois cenários que eu vejo são os seguintes em 1933 os Estados Unidos a definição de dólar era 20 dólares é uma onça de ouro uma onça de ouro é uma onça trói é 31 gramas de ouro tem moeda tem moeda de 31 gramas de ouro que escrito 20 dólares até 32 em 1933 eles compraram tudo isso aí e depois que eles compraram tudo de todo mundo disseram agora mudamos a definição 35 dólares é uma onça de ouro ou seja eles quadruplicaram o asset em relação à dívida porque eles dobraram o patrimônio e caiu a metade a dívida e foi essa grana que os Estados Unidos conseguiu manter o déficit durante a década de 30 até a segunda guerra mundial muitas pessoas inclusive alegam que isso foi o fim embora foi a guerra não é isso? é a maior parte dos bitcoins em custódia corporativa no mundo hoje estão em custódia corporativa americana porque os Estados Unidos com fracking conseguiu atrair um monte de minerador para dentro dos Estados Unidos e com o banimento da China e ter uma cacetada de grandes corporações como BitGo Kraken Coinbase que tem sede nos Estados Unidos além disso os maiores ETFs do mundo que tem 3, 4% de todos os bitcoins também tem sede nos Estados Unidos fora as empresas listadas nos Estados Unidos como o MicroStrategy que tem mais de 100 mil bitcoin em caixa na hora que essa quantidade passar de 7, 8% que hoje é 5, 6% os Estados Unidos vai conseguir ter proporcionalmente mais bitcoin em relação ao market cap do que tem de ouro no mundo desapropriando esses bitcoins essa é uma das possibilidades você acha que eles vão comprar para se apropriar deles dominante de domenio desapropriação eles vão desapropriar e como que desapropria se eles não tem a chave para tirar do cara um cabo e um soldado vão na porrada dá a chave aqui inclusive tipo 1º de janeiro nos Estados Unidos hoje não tem uma norma equivalente a nossa instrução normativa 888 vai passar a ter a partir de 1º de janeiro as corretoras vão ser obrigadas a começar a informar aquisições e endereços aí ele vai saber o CPF que tem a chave privada o CPF é isso o Social Security não é isso o Izin que seja equivalente a cada endereço isso eles não tem hoje e aí eles intimam o cara para entregar não vai intimar o cara vai intimar a corretora o ouro que está mas a corretora não tem a chave privada do cara só ele mas quantos por cento das pessoas compram o bitcoin o senhor acha que faz autocustódia a maioria deixa com a corretora 96 a 98% deixa na corretora então vai ter liquidação forçada então a queda no preço é real porque eles podem confiscar e forçar a liquidação para baixar o preço para eles comprarem tudo se eles quiserem comprar tudo para fazer isso eles tem que primeiro forçar a liquidação desses clientes liga nas corretoras e força liquida derruba o preço e aí se apropria mas aí quem fez autocustódia foi bom para ele o preço cai durante 2, 3 dias ele entra e no dia seguinte vale 10 vezes mais mas depois que o cara vai cair para o cara comprar mas depois vai subir ele cai por alguns meses depende ele pode reprimir preço durante quanto mais tempo é mais caro reprimir preço porque na correria na correria defacionária todo mundo está buscando dólar nessa época está buscando liquidar sair vendendo para poder pagar a dívida e aquela aquela espiral que em 29 levou 2 anos e meio a espiral defacionária caiu de 29 para 32 a bolsa é mas hoje em dia as coisas são mais rápidas do que antigamente comunicação e tudo mais eu acho que não leva 3 anos mas também não leva 3 dias é isso esse tipo de crash de mercado leva alguns meses tem que segurar um mês para liquidar tudo que tem quem tiver um pouquinho de reserva se for e aí o nego tenta segurar aí vai vir alguém falando não pode short sell quando o cara proíbe o short sell sobe 3 dias depois cai de novo manda estratégia manda estratégia o gold standard nunca vai voltar porque inclusive hoje é muito mais fácil falsificar o ouro do que no passado nós temos minerais hoje tem técnicas industriais de falsificação que são muito mais baratas do que era no passado não é isso nunca vai voltar o gold standard também por causa da natureza humana foi o que a gente estava falando aqui você tem impressora que você aperta e morre uma pessoa aleatória a gente vai imprimir um milhão de dólares até as horas não é isso pronto tem na obra clássica de Goet Fausto não é isso da literatura alemã 200 anos atrás já assinava o satanás ensinava a fazer moeda fiduciária você dá títulos de ouro mais do ouro que você tem que você fica rico não é isso toda vez que você dá o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente não é isso dá o poder do estado imprimir moeda provocou as guerras mundiais as guerras mundiais não teriam um décimo do escala de destruição que elas tiveram sem moeda fiduciária moeda fiduciária dá aos estados o poder de captar sem limites riqueza e aí fazer o estado tem toque de merdas o que ele toca ele merda não é isso tudo que ele toca ele merda não é isso eu chamo de antimidas o toque de midas não toca tudo vira ouro o antimidas tudo que toca vira eu chamo de toque de merdas tudo que ele toca vira merda é isso eu sou um pouco mais delicado é isso o mundo vai confiar em deixar ouro na China é a mesma coisa você confiaria em pegar um vale ouro e deixar esse dinheiro na mão de Dilma jamais de ninguém nem de Bolsonaro nem de Dilma nem de Lula de governo nenhum não é porque o governo e não é porque não é por causa da pessoa do governante é por causa das motivações na hora na hora do problema foi em 2020 você acha que os governos fizeram aquele déficit por quê? foram obrigados a fazer isso mas é isso aqueles que fizeram 700 bilhões de déficit aqui porque foi uma avalanche de coisa de fora foi quase que ordem mundial é isso mas o bitcoin resolve esse problema porque ele é colateral supremo eu deixaria uma chave de uma multisig na mão de Dilma na mão de Lula na mão de Bolsonaro na mão de Janja de qualquer um deles contanto que eu e você que somos as partes tivéssemos as demais chaves o bitcoin é o único ativo que eu posso emprestar a vocês se você mover eu posso provar publicamente que você cometeu um infiel depósito o bitcoin é o único ativo na história da humanidade se eu quiser eu levo comigo você pode provar mas você executa depois? você consegue fazer o cara trazer de volta? consegue se for uma multisig sim por exemplo vamos dizer eu não confio em você faca vamos dizer que eu não confio em você mas ele confia muito em você e a gente pode fazer uma multisig o que significa isso? eu eleger você como meu árbitro e nós temos chaves inclusive eu confio em você e vamos dizer que a gente escolhe vocês como árbitros e a gente faz uma multisig que eu preciso da minha assinatura e da dele ou da assinatura de um de nós e vocês dois por exemplo e isso permite contratos inteligentes por exemplo esse pós-doc que o cara entregou lá da força espacial que fala sobre o uso do bitcoin em estratégia de guerra como quarta camada de conflito ele explica isso se os Estados Unidos utilizar o bitcoin tomando tomando não é uma expressão muito forte desapropriando o iminente domênio comprando confiscando é comprando que você está pagando confiscar é não pagar desapropriação você está pagando o cara mas se o cara pagar pouco é quase o conflito se você não quiser é como o nome minha honra.net 300 pontos você aprende não é isso não esse cenário ele vai mandar vai forçar as corretoras a vender tudo a mercado ele pode até ficar no bid lá pra comprar caiu não mas se ele ficar no bid ele vai segurar o preço o ideal é que derrube o preço de cotação ele vai lá e pau não é isso não manda fechar o bid com 5% de intervalo pra ir caindo rápido é isso entendeu e aí ele força a venda quando cair aí ele confisca baratinho aí depois